Fala meus amigos do canal Ser Eletricista, tudo bem? Eu quero perguntar pra você o que nunca passou por isso? Ô, a rebite trancou aqui dentro, cara. Meu, não quer sair. Ah, cara, eu vou quebrar esse negócio aqui, eu não quero nem saber, não quer sair. É complicado. A pior coisa que tem é quando você está usando o rebitador manual e o rebite tranca dentro dele. Puxar é quase impossível. Então, o que fazer pra livrar a sua ferramenta desse problema e continuar os trabalhos sem que você tenha que jogar fora e comprar outra? Ou até mesmo ter que desmontar a inteira, como muitos fazem. Quer saber como? Então, fique comigo. Então, meus nobres e queridos amigos, seguidores do canal. Pior coisa que tem quando você está usando uma ferramenta dessa, você tem um trabalho pra fazer e o rebite acaba trancando na ponteira dela. Eu já tentei de diversas formas puxar, não consegui. Inclusive, liguei pro amigo meu e disse, cara, você tem que desmontar. Desmontei, acabei não conseguindo montar, joguei fora, tive que comprar outra. E aí, eu mexendo, descobri uma dica muito legal. Um dos principais problemas que fazem o rebite acabar trancando aqui dentro é você errar na ponteira. Eu fiz até um vídeo sobre isso, tá, pessoal? Quando nós vamos utilizar o nosso rebitador, a gente tem que procurar a ponteira correta pra poder colocar aqui e, então, usar o rebite. Deixa eu usar essa aqui. Essas duas. Vocês podem observar que essa ponteira aqui ela já é perfeita pra esse rebite. Se eu usar um rebite maior, vai ficar muito justo e na hora de puxar, ele vai acabar trancando. Eu vou simular que o rebite tenha trancado aqui dentro do nosso rebitador. Coloquei aqui uma ponteira fina. Vou colocar o nosso rebite e vou simular que eu estou utilizando ele. Vou estar utilizando o nosso rebitador. Ele vai estar aqui. Eu vou estar usando. Aí você quebrou o rebite, óbvio, porque acabou de usar o rebitador. E na hora de tentar soltar, você não consegue porque muitas vezes essa ponta acaba trancando. Aí a gente acaba pegando alicate e tentando de todas as formas puxar. Ela tranca e não sai. Aí que eu fui na ideia do meu amigo de desmontar e não deu certo. Aí, mexe cá, mexe lá. O que eu descobri? Com um próprio rebite, tá? Como esse aqui. Vou aproximar a câmera. Com o próprio rebite ou alguma chave fina, você vem aqui na ponta dele. Olha só. Coloca. Com a manivela solta, completamente solta, você coloca, né? E coloca na ponta aqui. Quando você colocou na ponta, vem com uma chavezinha, qualquer coisa, e só faz isso aqui, ó. Dá uma batidinha. Olhem bem. Só dá uma batidinha aqui, ó. Pronto. O rebite vai pra dentro. Quando ele tranca, a única forma segura de se tirar sem estragar a sua ferramenta é essa. Quando ele tranca, não adianta puxar porque não vai sair. Você tem que vir com outro rebite, colocar aqui na ponta e dar uma batidinha. Pra fazer o quê? Com que esse rebite que está trancado, ele vá para dentro e saia pelo lado de trás. Puxar, esqueça. Você vai estragar a sua ferramenta. É uma dica rápida sobre como liberar o rebite quando tranca no seu rebitador manual. E quer aprender como utilizar o rebitador? Cuidar dele? Então, fica aqui o videozinho pra você assistir. Espero que tenham gostado. Um abraço, seu amigo Ricardo, canal Seu Eletricista. Fiquem com Deus.